Hoje eu vou falar sobre um marido que se suicidou ao saber que sua esposa o estava traindo com um pastor. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. É uma história bastante indigesta porque culminou em um suicídio, em uma morte. Mas eu resolvi falar sobre este assunto para, junto com você, a gente refletir. E, principalmente, a gente refletir sobre as consequências dos nossos atos. Eu quero focar mais na questão da traição, na questão moral da traição. Tirando a questão religiosa aqui, porque não é isso que eu quero focar. Pessoas erram, independente de sua religião. Budistas podem errar, espíritas podem errar, evangélicos também podem errar. Então, eu acho que muita gente cai matando quando rola esse tipo de notícia. Mas a gente tem que saber que todas as pessoas são passíveis ao erro, sendo ser humano, entendeu? Então, eu quero focar mais na questão moral aí da traição. Eu já falei várias vezes aqui sobre traição. E eu acho um tema muito importante porque, nos últimos anos, a gente percebe que o número, a porcentagem de traição, está aumentando cada vez mais, inclusive nas igrejas. Então, a gente precisa refletir o porquê e saber o porquê que isso está acontecendo. Já falei aqui sobre a questão de casamento, né? Muitas pessoas casam pelos motivos errados. Casam muitas vezes porque querem sair das casas dos pais. Casam porque estão se sentindo velhas e aí acham que já está ficando para a titia ou para a titia e querem casar. Casam muitas vezes por questões financeiras, enfim, inúmeros motivos. Menos o motivo principal, que é o amor. Você só deve casar com alguém por amor, assim. Porque você ama, porque você se vê ao lado daquela pessoa por toda a sua vida. Fora isso, não vale a pena porque vai acontecer isso. E muitas pessoas falam, ah, mas aconteceu de a pessoa gostar, rolou um desejo. Gente, quando a gente casa, a gente tem que firmar um compromisso. Porque você firma um compromisso perante os homens e perante Deus. Pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais saradas que você... Óbvio que vão aparecer na vida da pessoa. Mas ela firmou um compromisso com você e perante Deus, sabe? Perante a sociedade. Tem que respeitar, porque hoje em dia as pessoas estão assim, ah... Se levam pelos desejos, ah, porque eu gostei... Não, sabe? É... Em último caso, ainda que você não queira, ah, não quero mais viver com essa pessoa, não traia. Se separa legalmente, normalmente, sabe? Porque o seu ato, a sua inconsequência pode causar a morte de alguém, como foi o caso dessa menina. E esse pastor nem é mais pastor, ele é um ex-pastor que foi, inclusive, destituído e com razão. Porque, gente, isso não se faz. Se envolver com gente casada, ah, por mais estão lá, a gente tá no século XXI, hoje ninguém imagina... Não, não é bagunçado assim, sabe? Eu acredito na família, eu acredito na instituição familiar, eu acredito que a família é um projeto de Deus. Eu não acho que você deve sair por aí sendo casado, pulando cerca, traindo ou saindo com gente casada, tá? Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que é certo. Se você é casado e não quer mais, não se vê mais, procure a forma correta de fazer isso. Mas antes de fazer, dê chance para o seu relacionamento, sabe? Não simplesmente desista, porque senão fica totalmente bagunçado. Tem gente que tem a minha idade, eu tenho 32 anos, eu já tava no terceiro, no quarto casamento, a pessoa tá um bagaço emocional, sai de um, entra no outro. Não é assim que funciona. Você tem que sim estabilizar suas emoções e procurar uma pessoa que condiz aí com seus valores, com seus princípios. Porque a probabilidade de você ficar com uma pessoa pro resto da sua vida, quando você também tem coisas em comum e principalmente coisas principais em comum com princípios e valores, é maior. Então vamos refletir sobre a questão da traição, não traia, sabe? Não faça isso, você deixa marcas emocionais no outro, muito forte. Você pode fazer alguém, alguém pode morrer, entende que alguém pode morrer com uma traição sua? Sabe? Tem muita gente que quando é traído também, a pessoa entra em psicologia o que a gente chama de dissonância cognitiva. É como se tudo que ela acreditasse, sabe? É como se ela perdesse o chão, essa é a palavra, ela perde o chão. E aí muitas pessoas não tem assim uma mentalidade forte, falar não, eu vou superar, não, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir sair dessa. Aí acaba se matando, entendeu? Porque não aguenta. Porque quando alguém te trai, é como se alguém enfiasse tipo uma faca, assim, você ainda fizesse assim, sabe? Tipo, desce voltas assim, sabe? A dor é muito grande, a pessoa fica com sequelas emocionais. Tem gente que quando é traído, depois fica num casulo, ela não consegue mais, assim, deixar outra pessoa entrar no coração dela, sabe? Aí ela fica evitando relacionamentos, fica... Começa a fazer coisas que nunca fez na vida, aí começa a beber, entra numa depressão profunda, não quer mais sair de casa. Ou outros não, outros saem de casa, mas ficam... é... é... viram periguetes, viram galinhas, sabe? Tipo, não quer criar vínculo afetivo, tem dificuldade de criar vínculo. E muitas vezes pra você reverter isso vai ser anos e anos de terapia, pra pessoa perceber que não é todo mundo que trai. Que existem pessoas que levam a sério relacionamentos e que respeitam o próximo, porque eu acho que a traição, quando você trai alguém... E aí eu tô falando a traição de uma forma totalmente geral, não só em relação ao relacionamento, quando você trai você quebra uma confiança, sabe? É como se... é... É como se a pessoa que você... que você desce ali os seus sentimentos, que você se abrisse... É como se ela enfiesse uma... não tem outra expressão pra falar, é como se ela enfiesse uma faca e nas suas costas, sabe? Porque você acreditou que aquilo ia ser pra sempre e você se esforçou e você deu o seu máximo. E aí quando acontece, você vê, ainda mais no caso desse menino que ele viu uma foto lá, uma foto até íntima... Ele não aguentou, o tanque emocional dele não aguentou. E eu só lamento porque eu entendo a dor dele, sabe? Eu entendo a dor desse menino, não é fácil. E agora eu quero deixar uma mensagem aí pra você que talvez esteja passando por essa situação. Você confiou muito em alguém, você se entregou, você se apaixonou, você amou, você fez tudo o que estava ao seu alcance pra fazer essa pessoa feliz. E você foi traído ou foi traída. Eu quero que você saiba que você não tá sozinho e eu quero que você nesse momento não entre em desespero. Quando a gente encara o problema de uma forma real e sem desespero, as coisas elas ficam mais claras e mais fáceis da gente lidar. Procure ajuda, procure um psicólogo, procure alguém com quem você possa desabafar. Procure uma igreja próxima a você, sabe? Porque Deus nesse momento, ele nos acalenta, ele nos suporta, ele é o nosso refúgio, ele tá ali com a gente, nos fortalecendo. Não tome nenhuma atitude precipitada, sabe? Não faça nada, absolutamente nada que vá contra a sua própria vida. Existe vida depois de uma traição. Eu sei que muitas vezes você acha que você nunca mais vai conseguir ser feliz, que você nunca mais vai ser amado, vai conseguir amar alguém. Mas tudo isso, olha, não passa de uma grande mentira. Você vai sim ser amado, ser amada. Você vai sim encontrar uma pessoa bacana. Nem todo mundo é sacana, nem todo mundo não presta, nem todo mundo é traidor. Eu tenho certeza absoluta de que você vai sair dessa. E mais, você ainda vai sair mais forte, tá? Você vai sair mais fortalecido. E é isso, sabe? Fica na paz, fica com seu coração tranquilo. Não cometa nenhuma besteira, sabe? A nossa vida é um presente, é um dom. É o dom mais precioso que a gente tem. É a nossa vida, sabe? Você precisa superar essa fase. É só uma fase ruim que você tá vivendo. Você vai conseguir superar de uma forma aí majestosa. E vai ser muito, muito, muito feliz. Porque você merece ser muito feliz. Escuta o que eu tô falando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Um beijão, mas um beijão bem grande no seu coração. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, minhas delícias do YouTube. Meu nome é Marilyn Jane. E hoje eu vou falar sobre um assunto super interessante para todo mundo. Que é sobre traição. E eu vou dar uma ótica aqui, uma visão mais psicológica. Como a psicologia pode te ajudar a descobrir uma traição. Porque traição nada mais é do que um comportamento, certo? Então, estando atenta aos sinais, aos indícios e às mudanças de comportamento, você pode pegar uma traição no pulo. Então, vamos lá para as dicas. A primeira dica é se ele vira um metro sexual do nada. O que é um metro sexual? Uma pessoa que começa a se cuidar, vai para a academia, começa a comprar roupas bonitas, roupas caras. E ele não é uma pessoa de fazer isso, certo? Ou seja, antes ele era desencanado, ele era meio desleixado.